Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, mais um motorzão de pop, que é o que vocês gostam né, popzera aqui e mais um motorzinho de 110 para o infinito Esse é o que não falta mano, graças a Deus né, opção de cilindrada, opção de pistão, biela, aqui não falta mano, é só você ter força de vontade, você mete, marcha e monta Ó, tô vendo um, é isso mesmo que eu tô vendo, é um azarte mãe aí, eu vou mostrar, já vou mostrar isso aí já, meu Deus do céu galera, quem me perguntar, mas desmontou a pop, o filé mano, o pop tava realmente filézinha, só teve um probleminha aí em questão de corrente de comando, mas do resto tava filé, inclusive o kit tá aqui, então ó, esse kit aqui é o que a gente vende no Mercado Livre ó, é o kitzinho 120 aí né, o famoso 120 Ó, pistãozinho filé mano, tudo novo ó, aqui tá preto por causa da gasolina né, ó a retífica aqui ó, top ainda, filé mano, tudo filézinha Rapaziada, se você quer adquirir um kit desse pra sua pop, é só entrar na descrição desse vídeo, lá tem o link pra você comprar direto do Mercado Livre ou direto do site, que no site é 30, até 30% mais barato Mais barato, é isso mesmo E o que você vai montar aqui agora né, porque desmontou, tem que vir mais forte Ah, tem que vir né mano, eu já queria montar um negocinho já, até porque eu tô com um pouco mais de maldade aqui ó Ó, eu tenho um vira cursado aqui ó Então resumindo, vai ter praticamente quase duas pop igual É, mais ou menos isso aí, aqui tá um vira cursado 64 se eu não me engano, acho que é 64, 65 Com pino 22, só que no momento eu não tenho uma bela pino 22 Só forjada né, só forjada Só forjada Porque aqui dá pino 22 e aqui tem que ser pino 13 ou pino 14 né, no caso é a opção aqui que nós tem de medida de pistão Que é uma pistão muito pequena aqui, não dá pra colocar pistão muito maior por causa do espaçamento dos prisioneiros Mas enfim, eu tive uma opção aqui, colocar um pino cursado A gente tem esse kit também, que vai o pino cursado, que é o pino de dois, junto com esse kit aqui ó Junto com o kit, aí já vira um kit 130 130, isso mesmo É isso aí, então tem o kit 120, que é ele só o pistão e cilindro É isso mesmo E o kit 130 que vai com o pino cursado Pino cursado Aí o cara usando a bela vira original mesmo Aí você, você, coloca do jeito que você achar E já vai com a flange também nesse kit? Já vai né? Tem a flangezinha também Já vai com a flange também ó Aí você escolhe Então é o famoso só montar Só montar, é plug em print Aí ó O Rick, aqui eu fiz uma pré montagem mais ou menos ó Coloquei uma flangezinha aqui Lembrando que esse kit aqui é encamisado Entendeu? Então vai ter que fazer uma... Porque tá usando pistão maior do que o normal né? Isso mesmo Olha lá rapaziada Vai ter que fazer um artiman aqui na parte dos prisioneiros Tá vendo que a camisa, o colarinho da camisa aqui Ela sai, ela invade Esse daqui é um 4mm de bis? Esse daqui é um 4mm de... Fando M9 Fando M9 Mesma coisa Mesmo tamanho na verdade Aí com o pininho ó Ficou na altura boa Então esse pistão aí ele mede 56 56 mano 56.3 Aí rapaziada, 56.3 pistãozinho E pino de 2 aqui então né Pino de 2 Mano agora eu vou mostrar a loucura que eu tô fazendo mano Eu só tô fazendo porque eu já testei várias vezes e dá bom E como é o motor nosso né Não é o motor de cliente Exatamente Dá pra fazer os testes Pô se eu testei no motor de corrida eu não vou testar no motor dia a dia? Motor de socorro? Ó Vai vendo Pô se você é um cara que você tá... No pedal agora Pedalando né Tô no pedal mano É... Não quer trocar essa pop na bicicleta não? Eu vou falar pra você aí Dependendo da bicicleta ó vai vendo Dependendo da bicicleta eu tenho que voltar um dinheiro ainda viu? É o meu mano Tem que voltar um dinheiro Tem que voltar um dinheiro Pensa no bagulho caro velho Pai O carro na bicicleta não precisa de 25 mil O carro tem que voltar 10 Mano vou falar pra você mano Esse negócio de bike aí é um vício mano Você é louco Até porque ó Tipo assim moço por você vai comprar um carro Você não deixa ele do jeito que ele vem da concessionária Você vai colocar um som Vai rebaixar Tudo Vai colocar umas rodas Não vai? Pô eu já tive gasto com ó Já tive gasto com computador Jogo computador Já tive gasto com videogame Já tive gasto com academia Academia também gasta Gasta Suplementação e as coisinhas Já tive gasto com moto Quer dizer tenho gasto até hoje com moto Com um carro e com um som neguinho Aham E agora pela primeira vez Eu tô tendo gasto com bicicleta mano E qual que é o mais caro? Com da bicicleta Mano você é louco Como que você vai comprar é 2 mil real 3 mil real É absurdo mano Olha que era um pneuzinho bom Pneu bom É 500 reais cada um mano Aí você fala mano 500 reais é um pneu de bicicleta mano Ô 500 reais eu não pago num pneu de uma moto dessa mano Imagina uma bicicleta Fui comprar corrente esses dias Corrente não é top não Uma meia boca Paguei 600 mano 600 Se bem que O protótipo ali anda com a corrente ali de 600 também Ah Isso aqui é quase a mesma corrente neguinho Mano é a mesma corrente mano Sem maldade mano É verdade Só que lá tipo é menor classe né É mais fino Mas é a mesma corrente mano É a mesma corrente douradinha Com um baguzinho forjado por dentro Mesmo pra 600 com uma filha Aí ó Não tem pouco Mas aí beleza então Mano tipo ela tá fazendo uma bicicleta né mano Não vai nem forçar né mano A bicicleta vai andar 70 por hora Agora aqui né Aqui o bagulho é papo de 250 por hora GPS Rapaz Ai do céu Dá uma olhada aqui mano Olha a loucura aqui ó Ó Aqui em baixo já tá pegando um pouquinho ó Vou ter que tirar aqui Olha o meu do trabalho fazer isso daí Não do trabalho mas cortou tudo né mano Cortou Já patiou Aqui o meu já tá passando ó É só uma questão de acabamento na biela aqui já Já zera Mas mano você vai ver isso aqui ó Então pera aí Nesse vídeo aqui Olha o meu coneguinho Nesse vídeo aqui o cara que comprou esse kit nosso Então ele já vai ter uma aula de montagem Já como vai montar no kit Já Daqui é como pausar com pin de 2 Mano eu vou falar pra você Aqui na carcaça Não precisa mexer nada mano Não precisa mexer nada Não precisa mexer nada Não precisa mexer nada Já tava rodando viu Rick Já tava rodando Já tava rodando É o kit que já tava rodando Aqui ó o pinão tá filé E outra coisa Vamos mostrar isso aqui ó As novas gaiolas do Nego Bala Nossa senhora Quem quiser filho Pode montar que o bagulho dá bom mano Vai ter que saber fazer né Tem que ser um disquinho bem fininho Pra cortar as portuguesas aí Tem Um disquinho de... De chadeira mesmo Tem que ser bem fininho Ó As duas... Os dois... É... Roletinhos que eu tirei Aí ele vai ficar assim ó Vai ficar assim o roletinho ó Entendi Vai ficar desse jeito Aí pum Corta no meio Só... Só não pode tirar o alojamento dele aqui né Porque senão ele... Pra... Pra... Pra segurar a minha... Bolete né Tem que ficar na posição que ele... Que ele fica normal no original né ó E chega e monta aqui ó Ó Monta aqui de um lado Monta do outro Oi Sabe de onde eu vi isso aqui? Tailândia Tailândia mano Sabia Os cara monta Um milhão e meio de curso E eu vou falar pra você Assim não tem outro jeito Não gira pouco não viu É girar muito Gira muito Gira muito A pergunta é que não cala Quantos cilindros vai dar esse motor? Você já fez de calma? Mano não calco nem ainda não Deixa eu pegar um pouco do lado dele E cabeçote que ninguém é só adulto? Valvo original? Eu tava pensando em fazer mano Nesse motor aqui Peraí 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 Ô louco mano Nossa Esse cara arrasta mano Sai Ô louco que aconteceu Caralho escorreguei aqui mano É escorreguei aqui mano É escorreguei uma bosta Chegando Vai ser... vai dar quanto de curso aqui? Eu nem sei quanto de curso tem essa bosta mano É... se eu não me engano 50 né? 50 né? 55 mano agora deu um branco Não... 55 55 de curso 55 de curso Mais... mais 3 Mais 4 Mais 4 59 Ó... 59 vezes 59 vezes 56 né? .3 Vezes 3.146 dividido por 18 mil Eita porra Ó... 153 cilindrada mano Quase... quase 160 mano Ô vou falar pra vocês Daqui vai dar uma diferença Henrique Acho que maior de 110 Você não tá ligado mano Na verdade tava 120 né? Você tá saindo do 120 e pulando por umas 150 mano Mano... o bagulho vai andar demais mano Vai 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 Pô... essa moto aqui Ela já tinha uma cavalaria top Tipo assim... que eu... que eu considerava legal pra mim Uma faixa mais ou menos de 12 a 13 cavalos no corte E essa moto aqui brincando ela girava 12 mil Problema que eu tinha Era as molas Porque... aqui o... o espaçamento daqui é muito pequeno mano Se eu colocar uma mola muito grande Pra ter mais pressão Dá encosto Entendeu? Entendeu? Então vou ter que... Eu queria pegar e trocar essas molas aqui E fazer um pouquinho de afastamento Porque esse cabeçote aqui não tem nada de afastamento É originalzinho Só feito os dutos e a bolha A diferença então Dessa pó pra minha vai ser... A minha tem um pouco mais de levante De... de válvula Tem um pouco mais de válvula E tem mais curso Mais curso Tá dando aí mais ou menos 20 cilindradas de diferença Mas eu ia falar pra você O bagulho vai andar lado a lado É... lá... lá é pistão 58 Lá é pistão 58 Dois minutos maior Maior E tem um pouco mais de curso também É... lá é assim ó... lá... é um motor mais... um curso Pistão maior Eu trabalho com RPM um pouco mais baixo Entendeu? Ela corta lá mais ou menos uns 10, 800... quase 11 mil Essa daqui já tava girando 12 Eu quero... quero girar um pouquinho mais mano Tá porra mano Girar um pouquinho mais Que aí eu... eu trabalho com uma relação mais leve Entendeu? Só que com RPM mais alto Pô se vira pra quem que cê tá aí Original ou é paralelo? Original... não não Esse daqui é da Corami Ah é tipo é... Corami Ah esse daqui então... esse vai tá suave pra você balancear O problema é original mano O original não dá pra balancear mano Balanceamento parece que é deslocado Dá pra balance... não dá pra fazer o cálculo mano Porque é deslocado quando dá pra fazer o cálculo Essa bolacha aqui ó Em vez de ela terminar aqui e começar aqui Ela termina aqui e começa aqui É? Aí como cê... aí como cê... É nada não Ela é assim ó... Não ó... o outro lá é assim ó... Um lado é mais pesado que o outro E aí como cê vai fazer o cálculo? O virabrequim não para pra cê achar a massa? Olha isso aqui... é... é um virabrequim que a gente mandou cursar Lá no nosso parceiro do boneco Boneco Preparações Mano falar pra cê... mano que trampo top mano Não tem... não tem... não tem onde cê colocar defeito aqui Esse daqui é um virabrequim da Corami né Que hoje é um... dentro do mercado aí é o melhor que tá tendo É isso aí Tanto no material quanto acabamento, qualidade do produto Ele é bom pra você usar o motor original e pra fazer o tempo de curso A pessoa cursar um... um pino cursado o bagulho é top Porque tem bastante material, bastante área aqui É isso aí O material dele é top Então tem essa opção aqui de colocar o viracursado né? E tem essa opção aqui de colocar o pino Eu vou optar pelo pino por enquanto né? Que vai ser mais... mais rápido pra gente poder... Tá vendo que que vem essa moto aí Aham... E eu vou falar pro cê Henrique Se o kitzin ficar bom mesmo ficar top mano E o aracaco tiver força de vontade Dá até pra colocar pra vender uns kitzin desse aí né mano? Rapaz... É tipo assim... Não tem muito dor de cabeça que vai já mandar pronto ó Mano o único BO que vai ter aqui Henrique É a carcaça que o cara vai ter que abrir Ah vai ter que abrir, a carcaça tem que abrir Você entendeu? Mas mano... Eu tenho um plano bom pra carcaça Hum É só ele entrar lá em contato com os caras da Inex E comprar uma ferramenta mano É barato mano É quase de graça É compensa o cara pagar a ferramenta Pra ele abrir uma carcaça E guardar a ferramenta pra ele Porque depois dá pra abrir do amigo Do outro amigo e assim vai Não só de uma pop Mas de uma 150 De uma 160 Geralmente o cara que vai montar vai ser um preparador Vai ser uma oficina Então compensa o cara ter que ir na oficina Compensa mano Agora se o cara for fazer fundo de quintal Fazer um motor uma única vez Aí talvez não compensa Mas é muito difícil o cara Pegar o motor Deixa eu montar no fundo de quintal E ser o primeiro motor né mano Porque não é assim fácil né mano Mano enfim Aqui tá filé Que é um par de baixo Que vai ser esse aqui mesmo Parte de câmbio aqui Tá tudo original Nada tirado Aqui é longe também Dá pra usar bastante mais Bem mais curso né O único problema aqui Que tem que prestar atenção Aqui não vai ter esse problema né Mas assim É a bomba de óleo né mano Ah é Mas aqui não vai ter problema Mas aqui não vai ter Que a galera comenta bastante Lá no vídeo da minha pop e tal Pedindo pra nós colocar um câmbio de 5 marchas Dá pra pegar um motor um dia futuramente Se tu dá que câmbio que dá pra pôr aqui Eu acho que até fizeram isso viu Acho que já conseguiram colocar câmbio de 150 Se eu não me engano Isso é Ah mano o câmbio de 150 é muito grande as engrenagens Ou de São BR Mano Sei lá mano Talvez É Não Ou da Zung Shai lá né É 5 marchas mano Um Zung Shai acho que dá Porque é pequenininho assim ó O problema aí é o trambulador mano Tem que trocar tudo Trambulador Pegar o kit completo Igual online faz né É tem que estudar Que moto que tem 5 marchas aí Que é Que é parte de baixo assim Tipo igual de B Vai ser aqueles Zung Shai lá em Português mesmo Só Zung Shai Então é isso galera A gente vai ficando por aqui ó Esse é o vídeo aí do Do que vai ser montado na moto Do Do Nego Bala aí E o próximo vídeo A gente vai Já mostrar funcionando É isso mesmo Montando É isso mesmo E se tiver alguma alteração daqui pra frente A gente vai mostrar no próximo vídeo Mas eu acho que é isso mesmo né É já E TBI aqui vai ser original Viu Micão Tá igual a minha lá TBI originales Aqui ó TBI original aqui ó Já era Tá tudo cheio de terra Do último rolê dele É TBI original Tá tudo lavadinha As peças tudo lavadas Pronto pra montar já Então é isso aí rapaziada Popzona 153 cilindrada Essa eu quero ver Esse problema vai ficar louco Mano Vamos fazer um bolão aí Ah uma máquina daqui 150 cilindrada Eu acho que é uns 18 cavalos Então A sua A sua A sua quando tava com Pistão 60 Já que tava Tendo uns Bozinhos né mano É Ela Ela tinha mais de 19 né Então Eu acho que é uns 18 cavalos essa moto aqui Pô 18 cavalos É uma 4mm É uma 150 4mm Boa Boa né mano Porque é uma 150 mesmo Só com comando É difícil dar 18 cavalos Nas antigas Eu não queria falar não Mas já vi 70 19 cavalos hein Vixi mano Mas daí tem até hoje viu Nossa Tinha mesmo Tinha um 190 lá Pendi 3 E o 70 seco Seco Não o 70 com 2 Verdade O 190 deu mais cavalaria mano Deu Se eu não me engano Deu 24 cavalos O 190 E o 70 deu 19 19 Você é louco Então é isso rapaziada A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau